Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Sheila daqui do canal Rotina de Duas e no vídeo de hoje vou estar ensinando para vocês como fazer o picolé de milho verde e não esqueça meus amigos de deixar o seu joinha para nós, se inscrever no canal para você que não é inscrito e ativar o sininho de notificações para toda vez que nós postar uma receita dessa um vídeo legal da gente, Rotina de Duas, chegar até vocês Bom meus amigos, na receitinha de hoje, na nossa base de picolé a gente vai estar usando um litro de leite lembrando que a mesma base que eu vou estar usando um litro de leite eu posso estar substituindo pelo litro de água e vou estar dando a dica para vocês também que não é necessário usar o liquidificador para estar batendo essa receita a não ser se vocês colocar frutas e a fruta for tipo coco, for a fruta fresca e tipo coco, tipo morango coisa que tem que estar quebrando, viu? mas quando é só em pó não é necessário vamos lá para a receita? ó como eu já falei no outro vídeo anterior a gente vai estar deixando aqui nos cards para vocês, como é que eu faço a minha base seca tá? eu misturo sempre a liga neutra no açúcar vou estar pegando aqui ó, uma bacia maior, vou estar misturando sempre eu misturo pego uma colher e misturo, a liga neutra com açúcar aí mexe bem até não tiver aparecendo uma liga neutra aí eu venho aqui esse aqui é meu pó de sorvete é esse aqui é meu pó de sorvete sabor milho eu vou estar usando duas colheres bem cheias ó bem cheias para essa minha misturinha seca tem duas colheres bem cheias vou botar aqui aí eu dou outra misturadinha, bem misturadinha até vocês verem que não tem mais nenhum bruminho tudo misturadinho esse aqui vai ser um picolé maravilhoso tá um cheiro maravilhoso se vocês não tiver meus amigos o pó de sorvete o pó de sorvete de sabor milho verde vocês podem estar usando uma latinha de milho verde essas latinhas que a gente compra no mercado uma latinha vocês pegam o milho tiram aquela água toda e batem no liquidificador com mais ou menos 200 ml de água aí vocês batem aí fica maravilhoso também ó bem misturadinho meus amigos lembrando que nós aqui não é profissional a gente não somos profissionais a gente estamos aprendendo junto com vocês essa receita que a gente está fazendo aqui com vocês a gente estudou bastante para estar trazendo essa receita para vocês mas porém a gente está a gente está aprendendo junto com vocês por isso que a gente pede para vocês ficar no nosso canal deixar o seu joinha deixar o seu like e continuar assistindo com a gente se vocês for um uma pessoa igual a nós que está assim de início também do seu negócio próprio de fazendo sorvete para vender ou picolé fica com a gente que o que a gente estiver aprendendo aqui vocês vão aprender aí mas se vai dar certo para nós vai dar certo para vocês também tá bom? vamos continuar a receita aqui ó um litro de leite ó eu posso eu posso estar colocando todos os meus ingredientes aqui junto para bater no liquidificador só que eu não vou bater no liquidificador primeiro para economizar energia e segundo para mim não ter espuma eu fazendo esse processo aqui meus amigos vocês vão ver não vai ter nada de espuma tá? se você fazer no liquidificador vai adquirir espuma e vocês vão ter que esperar 10 minutos a 15 minutos para a espuma baixar e você está tirando a espuma viu? vamos lá isso aqui é a base de leite faz assim para sair tudo do leite não deixar nada de leite não joga essas caixinhas de leite fora tá? eu vou estar ensinando também na receita do sorvete que eu vou estar fazendo para que que vai servir essas caixinhas de leite ó aí eu venho aqui com a minha base seca tá? aqui tem o açúcar liga neutro e o pó de sorvete se não tiver o pó de sorvete do sabor vocês podem estar falando aqui aquilo que eu falei para vocês pegar uma latinha de milho tá? batendo no liquidificador com 200 ml de água aí pode estar adicionando aqui junto se vocês preferirem também vocês podem estar batendo essa mistura no liquidificador isso aqui é a opção tá meus amigos? vamos lá olha o cheirinho maravilhoso olha aí meus amigos ó ó só gente e esse pó de sorvete é tão maravilhoso ó que tem até os pedacinhos ó de milho dentro dele ó aí vocês vão mexendo aqui tá meus amigos? mexe por aproximadamente um minuto até dissolver todo meus amigos é muito mais prático você estar fazendo assim do que estar usando liquidificador para não sujar também né? não tem que entrar mais de ficar lavando e eu acho também que não é necessidade de ficar usando liquidificador para fazer essa base porque é uma base muito fácil viu? é só mexer ó aproximadamente um minuto até que vocês não vêem mais nem um grãozinho de açúcar e não tem aquela aquelas espumas né? que é o pior e não gasta energia também energia tá muito cara olha meus amigos como ele está bem cremoso ó agora a gente vai estar colocando na forma que ele é tirar Olha, meus amigos, pego mais uma espátulazinha, ó, essa daqui que é maravilhosa, indica essa espátula aqui, ela é maravilhosa, eu paguei R$4,00 essa espátula aqui, ó, é muito boa, ó, vocês dão uma arrumadinha aqui, ó, vou entrar dentro do líquido, tá, cremosidade isso aqui, tá maravilhoso, muito cheiro maravilhoso, olha aí, meus amigos, aí tem que ficar assim, ó, ele não encher muito, mais uma dica, tá, meus amigos, aqui tem uns palitinhos que eu coloco de molho, viu, pra quando a gente for colocar aqui dentro, aqui dentro, ó, ele não subir pra cima, ele ficar certinho, viu, aqui é uma hora, que tem que deixar aqui uma hora, no freezer, quando ele ficar durinho, a gente vem com os palitinhos, por que que nós estamos fazendo essa técnica? Eu já falei no outro vídeo, vocês vão lá, vou deixar aqui nos cards aqui, vocês vão ver por que que a gente não vai, não tá usando este ator. Olá, meus amigos, voltamos aqui, agora nós vamos estar colocando os palitinhos, né, na nossa base aqui do picolé. Ó, já ficou mais de uma hora no freezer, ó, ele tá bem, ó, bem consistente. Prontinho, meus amigos, os palitinhos já tá tudo colocado, agora é só levar pro freezer, e aqui nós vamos esperar 12 horas. Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou, deixa aí um joinha pra nós, se inscreve no canal pra vocês que não é inscrito, e ative o sininho de notificações, deixa nos comentários que vocês estão achando dos vídeos, que se vocês quiserem que a gente traze mais alguma receita, falando alguma coisa sobre o nosso canal, nós, se puder, nosso alcance, nós estamos trazendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, e ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!